O Novo Brasil Mais Produtivo foi criado em novembro do ano passado para capacitar pequenas e médias indústrias para o processo de digitalização. Em maio deste ano, para acelerar o engajamento das empresas, o programa começou um giro pelas regiões do país. Serão investidos R$ 2 bilhões até 2027 para o projeto de engajamento digital. Os eventos já ocorreram em Fortaleza, Belo Horizonte e Belém e já tem mais 27 cidades agendadas. A ideia é explicar as vantagens da mudança com o apoio federal. Vantagens que essa empresária do setor de tintas já contabilizou depois de aderir ao programa. O Brasil Mais Produtivo trouxe aquele braço que realmente hoje o empresário precisa, que são braços para poder movimentar e nos tirar um pouco daquele peso nas costas. Então a minha redução foi 42,62% de aumento de produtividade e 93% nós tivemos de redução de movimentação. Então assim, foi algo fantástico. Nesses encontros, são promovidos atendimentos presenciais de técnicos do Senai, Sebrae e BNDES. Os empresários locais são apresentados ao programa e a partir da inscrição, passam a receber consultorias, informações atualizadas, capacitações e ofertas de soluções. E a ideia é receber financiamento para pesquisa de inovação para expandir a produtividade e competir no mercado internacional. É preparar as empresas para que elas possam competir nos mercados globais, aumentando a produtividade, aumentando a eficiência energética, reduzindo custos e digitalizando os seus processos. A proposta do programa é ajudar a indústria nacional a promover a transformação digital e assim estimular o crescimento econômico do país. O governo federal está investindo mais de 2 bilhões de reais para atrair cerca de 200 mil empresas para a era das inovações tecnológicas, por entender que é o caminho para ampliar a produtividade e a competitividade do setor. E após passar por vários estados, o evento que promove o novo Brasil mais produtivo chega à Brasília. Nós só temos 20% de digitalização. Ela vai fazer diferença. Transformação digital, redução de custos, aumento de produtividade, eficiência energética, capacitação, conquistar mercado e uma boa parceria. Agora os pequenos e médios empresários do Distrito Federal terão oportunidade de aderir ao projeto de modernização do Parque Industrial Brasileiro e alavancar os seus negócios. Esses eventos coordenados pelo Ministério do Desenvolvimento têm a meta de alcançar 93 mil empresas. Por meio da plataforma de produtividade, todos os participantes terão acesso ao conteúdo do sistema de digitalização, que gera maior produção e menos desperdício. A gente está preparado para a digitalização. É você trazer a potencialização de alguns sensores, alguns métodos simples para você potencializar o que é a sua produtividade. E depois, os seus colaboradores já treinados, já mapeados, eles serão braços para que isso realmente seja possível. E mais benefícios estão sendo finalizados pelo governo federal para auxiliar a indústria nacional a gerar mais emprego e renda. LCD, Letra de Crédito de Desenvolvimento. O presidente Lula deve estar sancionando provavelmente na próxima semana ou na outra. Nós temos LCA, Letra de Crédito para Agricultura. Temos LCI, Letra de Crédito Imobiliário, mas não tinha para a indústria. Agora vai ter o LCD. Qual a vantagem? Que tem redução de imposto de renda de pessoa física e de pessoa jurídica. É mercado, não é dinheiro do governo, é mercado. Só que é 1,5%, 1,5% mais barato os juros. E é direto mais barato para o tomador do empréstimo. Então, o empresário vai poder tomar um dinheiro mais barato através do LCD.